Música Vamos lancer o melhor casal das galáxias! Vamos começar a chegar em alto! Vamos começar a chegar em alto! Vamos começar a chegar em alto! DJ, vamos lá! Vamos começar a chegar em alto! 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 Vamos naught, gasinha! Vamos sair em alto! O que é isso? 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 O que é isso?